Saulo, belíssima vitória do Oceania, terceira em três jogos na Copa Lefe. Hoje ganharam de 3x1 da equipe do Marvin, uma belíssima atuação de toda a equipe. Fala pra gente como é que foi pra conseguir essa vitória. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pessoal, e ele sabe todo o trabalho contigo. E eu agradeço a comissão técnica também. Muito bom o trabalho. Tá bastante emocionado, né, Saulo? Fez uma ótima partida, marcou dois gols hoje, foi o grande destaque do jogo. Fala um pouquinho da sua atuação. Ah, foi muito bom, né, porque o treinador fala, nós escuta, e todo mundo sabe que é a melhor coisa que fazer, né, dar o melhor, e quem sabe, né, nós vamos estar firme no nosso time. Essa é a recompensa de todo treino que vocês fazem durante a semana, né, pra chegar na hora do jogo, colocar em prática e acabar dando resultado, né? Ah, com certeza. Grande atuação do nosso time, quero agradecer a todo mundo. Os treinadores, a gente são técnicos, agradecer primeiramente a Deus também, né, muito boa atuação do time. Tem alguém especial pra dedicar esses gols a sua vitória? Meus pais. E a Deus também, né? Com certeza. Parabéns, viu, pra você, pra toda a equipe, boa sorte no campeonato. Obrigada, viu.